Pico da Vez. E pra falar do Pico da Vez, a gente vai logo pra aquele pico que a gente sabe. Temporada começou, vento tá bombando. Praia do Preá, na costa cearense, galera. Quem aí não conhece, Preá, vizinha da paradisíaca Jericoacoara. Ventos fortes, constantes, água quente. Lá no Preá, não tem erro. Temos vários parceiros lá no Preá. GKC Watersports, Rancho do Kite. E além de tudo, o maior rali de kitesurf do mundo, Sertões Kitesurf, acaba lá na Praia do Preá esse ano. Lembrando que é entre o dia 23 e 26 de outubro. Sertões Kitesurf na Praia do Preá. Além de tudo isso, pra quem já conhece e pra quem não conhece, a Praia do Preá tem uma infraestrutura incrível, completíssima. Gastronomia, hotelaria, escolas e kite centers, wing centers. Então, chega lá, faz sua reserva e visita o Preá. Principalmente agora, começo de temporada, pico certo. Tchau! 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 Obrigado.